A mesma voz de uma sereia O mundo que faz sonhar Vejo as estrelas no seu sorriso O que mais parece de um anjo do céu Encantamento de um paraíso Seus lábios doces são como o mel Bruna, oh Bruna Por que você não liga pra mim? Bruna, oh Bruna Não sei se posso viver sempre assim Bruna, oh Bruna Por que você não liga pra mim? Bruna, oh Bruna Não sei se posso viver sempre assim No meu delírio eu vejo ainda Bruna, você sorrindo nos braços meus Boneca loura, meiga e tão linda A sorte grande que Deus me deu Bruna, oh Bruna Bruna, oh Bruna Bruna, oh Bruna Não sei se posso viver sempre assim Bruna, oh Bruna 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 Por que você não liga pra mim? Bruna, oh Bruna Não sei se posso viver sempre assim